Olá gente linda, mais um vídeo iniciando aí para vocês. Eu me chamo Pastor Missionário Sérgio, estou aqui na cidade de Capiranga, que faz parte do Amazonas. Capiranga é uma língua tupi indígena, e Ka quer dizer folha, Piranga quer dizer vermelha, encarnada, cor de sangue, então juntando o significado com a Piranga quer dizer folha vermelha. Então nós estamos aqui, quero que falar aqui um pouco, agradecer a cada um que tem visualizado, que tem deixado o like, que tem se inscrito aí, se inscrevido no canal, para quem puder nos ajudar aí se inscrevendo, deixando like, comentando no vídeo. Nós vamos ficar muito grato a vocês, tá bom? Quero aqui mostrar aqui nesse vídeo, em algumas partes da cidade, que as ruas, alguns lugares estão entrando na água, principalmente as ruas, onde passa o carro, o moto, né? Devido às ruas estarem entrando dentro d'água, os caras, as motos, não estão podendo trafegar em alguns lugares. Mas isso é início de cheia, quando a cheia é meio grande, a tendência aqui da cidade, em algumas partes dela, é entrar dentro d'água, devido ao rio, a cheia do rio, devido a algumas partes da cidade ser vásia, né? Que vásia, né? No nosso linguajar aqui, quer dizer terra baixa, e terra firme é a terra alta. Então, que por algumas partes ser vásia os rios e transbordam as ruas, as casas entram dentro d'água, algumas pessoas precisam sair de dentro das suas casas, procurar abrigo e local, isso aqui na cidade mesmo, mais alta, né? Porque tem locais aqui mais alta, onde a cheia não atinge, né? Mas devido a cheia nesse período, né? Nessa data de março, de abril, maio, né? Até junho, os rios vão estar cheios, até o rio baixar, secar novamente, né? Escoar a água novamente, as pessoas vão ter que esperar um período para poder voltar para as suas casas. Então, eu estive fazendo uns vídeos mostrando, né? O início da cheia, ainda tem rua para ser alagada, né? Algumas ruas vão ter que fazer ponte para as pessoas andarem em cima, porque não vai ter como mais trafegar pelas ruas. Em algumas ruas, né? Entenda que não é todas daqui da cidade. Então, eu fiz alguns vídeos já mostrando o início, né? Dessa cheia, né? Quem sabe eu posso fazer o outro, né? Quando as pontas estiverem prontas, se essa cheia for bem grande, né? Nós não sabemos, só quem sabe é Deus. Então, vou fazer outro vídeo aí, sim, que vocês gostarem desse, né? Preciso que vocês comentem, preciso que vocês deixem like, se inscrevam no canal para nos ajudar, tá bom? Então, é isso aí. Então, eu vou aí soltar o vídeo, vou mostrar para vocês, esperem que vocês gostem. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL